Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu parei uma entrevista bem legal para a gente assistir juntos. Espero que vocês gostem e bora com o vídeo. Eu, Zez e Téa Sampaio, assim, eu, cabeça baixa. Tá, tô sempre aqui, vai logo. Pô, lógico, vai perder, né? E o próximo era eu, cara. E o próximo é lindo, cara. E o Alex, isso aí você lembra, né? Isso aí eu lembro, isso aí eu lembro. Não terminou esse jogo, nem você falou. Mas, né, Juninho, Juninho e Dida em 2000, Juninho bateu, Dida era goleiro, né? E os dois amigos pra caramba. Aí chegou na seleção e Juninho bateu, Dida acertou o canto, só que Dida passou da bola. Foi mesmo. Porque ele sabia onde Juninho bateu, passou e a bola entrou aqui. Aí Dida falou assim pra ele, quase peguei seu pênalti ali. Deitei em você. Cara, bateu o pênalti nessas situações. Eu tô enharando, você chegou a declarar, Marcos, que até gostou que a bola foi pra fora no pênalti desperdiçado, no segundo pênalti desperdiçado pelo Cali, pra coisa ser mais distribuída, pras glórias serem mais distribuídas. Porque, de repente, se termina com você pegando o pênalti, a coisa já era muito forte com vocês dois e talvez se polarizasse ainda mais? Cara, eu nunca entrei numa competição ou num jogo, alguma coisa que fosse pra ser melhor de nada. O goleiro nem pensa nisso. Porque a gente nunca é, né? O goleiro. E, tipo assim, eu queria ganhar. Não importa se fosse o melhor jogador, se a bola não chegasse no gol. Então, tipo assim, se o gol fosse do Ozeias ou Alex ou o que for, nosso time queria ganhar. A gente tava com uma sobrecarga nas costas muito grande. A hora que aquela bola saiu pra fora, eu falo pra hoje. O pessoal fala, qual a maior defesa que você fez na sua vida? Eu falo, a maior defesa que eu não fiz, você fala. Porque essa daí foi a melhor que teve. Que foi aonde que tirou toda aquela sobrecarga, aquela responsabilidade que a gente não conseguia dormir de noite e nada. E como você mostrou todos os jogos da Libertadores, você viu que, tipo assim, não foi uma Libertadores de um. É injusto falar que aquele jogador foi o melhor. Teve jogo que foi o Alex, teve jogo que foi o Ozeias, teve jogo que foi o Sampaio, teve jogo do Arte, do Júnior, teve jogo do Júnior Baiano, teve jogo do Rogério, o Euler que fez o gol e vai aí. Então, tipo, foi uma Libertadores de todo mundo. Então, eu acho que eu ganhei o carro. Olá pessoal, temos uma grande novidade para vocês. Agora somos afiliados Amazon, Shopee, Hotmart e Monetize. E para celebrar essa parceria, separamos várias ofertas incríveis em artigos esportivos, consoles e games, celulares, notebooks e artigos de informática, artigos da franquia Pokémon, cursos online para renda extra, aperfeiçoamento profissional, entre outros. Mas as boas notícias não param por aí. Temos também as melhores ofertas em artigos de diversas áreas na Shopee. As lojas garantem a segurança da sua compra e entrega garantida, tudo com os melhores preços da internet. E se por acaso, você não encontrar algum produto na nossa lista, não se preocupe. É só nos enviar o link nos comentários e iremos gerar um novo link para você com o mesmo preço ou até mesmo mais barato. Comprando pelo nosso link, além de economizar, você também estará ajudando o nosso canal a crescer ainda mais. Então, não perca mais tempo e acesse o link na descrição do vídeo para ter acesso a todas essas promoções. Compra em um lugar seguro e confiável e aproveite as melhores ofertas da Amazon, Shopee, Hotmart e Monetize. O link está na descrição. Não perca mais tempo e faça já as suas compras. E aí, pessoal, gostaram da entrevista? Essas entrevistas do mundo do esporte é muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Dá um like, comenta. Dei muita risada com essa entrevista. Espero que vocês também tenham gostado. No final do vídeo, no card, vai ter uma muito legal. Quem gosta de jogos de Pokémon, se inscreve no canal Cicudário. E até a próxima. Um super beijo.